Olá, sejam bem-vindos ao Sport Beleza. Antes de começarmos, só para vos recordar que podem ver todos os episódios deste podcast, deste videocast, no YouTube do Maluco Beleza ou então no site e na app da Sport TV. E agora sim, vamos ao que interessa, até porque hoje temos um grande, grande convidado, literalmente. É verdade. Vamos dar aqui algumas pistas, não é? Se bem que tu já vais ficar a saber tudo daqui a um minuto. Ele tem 22 anos, mas vive nos Estados Unidos da América, desde os 19. Começou a jogar basquete no Barreirense, mas este ano entrou para a NBA. Vai começar o Sport Beleza, com um grande convidado. Li, literalmente. Bora lá, vai começar. Númias, alô, bem-vindo. Bom dia, bom dia, obrigado por terem. Bom dia, se bem que isto convém contextualizar, não é? É bom dia para o Númias, que está nos Estados Unidos, para aqui já é boa tarde, quase hora da sexta, para alguns de nós. Vim aqui numas notícias, delusinaste agora há pouco tempo, está tudo bem? Não, está tudo bem. São coisas da grande época. Uma pessoa tem aquelas mínimas lesões, mas continuas a treinar. Tu já te caiu a ficha? Finalmente és o primeiro português a jogar na NBA. Essa ficha já te caiu ou não? Já, já, já. Eu já parei de pensar assim mais. Já estou a pensar mais no, epá, estou a fazer o meu dia-a-dia, estou a tentar pensar da mesma maneira que pensava quando ainda tentava chegar à NBA. Não me tento preocupar com ser o primeiro português da NBA, mas preocupar-me com o que tenho a fazer, para poder continuar a ser o único cá. Portanto, não te sentes minimamente pressionado, não é? Ah, não. Minimamente mesmo. Já, sim, pelo sinto que o que fiz já me deu, já me abriu portas para poder continuar a evoluir. Dás aquilo que davas no Barriarense. É a mesma coisa agora na NBA. Nós agora temos aqui um vídeo para te mostrar. É uma fundança teu. Os comentadores estavam até muito entusiastas com essa fundança. Vamos lá aqui ver. Até falam em Portugal e tudo neste vídeo. Sou um bom danco. Sabes que eu vou estar ali nas linhas de passe e tentar roubar a bola e depois tentar fazer um destes. Faz um linha destes e ainda puxa um hino meu. Ora, Bias, diz-me uma coisa. Sabe-te bem a fundar. Isto é tipo o quê? No futebol fazer uma cueca? Uma coisa do género? Não, uma cueca no futebol é... Diria que é preciso um bocadinho mais. É preciso ter mais handles no básquet para poder-te fazer uma coisa parecida com isso, mas... Diria que é como pintar o guarda-redes e marcar só de baliza aberta. É uma coisa que vai sempre para os highlights, não é uma fundança? É, é. Bom, nós agora então vamos aqui escavacar um bocadinho do teu Instagram. Temos aqui algumas fotografias que te queremos mostrar. E tu, entretanto, vais fazer uma contextualização de cada uma delas, está bom? Pode ser. Então vamos lá aqui à primeira fotografia. Que não é uma foto, mas poderia ser. Que não é uma fotografia, mas poderia ser. É uma história. Uma história, muito bem. Dos destaques. Isto aqui, onde é que é? Ah, é na conferência. Explica-nos lá. Então isto é assim. Isto é assim. Durante a época no college, tens a tua época, jogas os teus jogos de não-conferência e depois chegas à altura da conferência em que tens o campeonato. Este foi o jogo da final em que tivemos, jogávamos contra a 100 em Diego State. Eles eram a equipa número, se não me engano, acho que era número 5 no país e nós estivemos a jogar contra eles no campeonato, na final e conseguimos ganhar nesse jogo. O Sam meteu um esportivo, bem a ver no Utah, no YouTube. É um grande jogo. Ganhávamos no último segundo mesmo, com o triple do Sam. E mais uma vez acabas a afundar. Sabes fazer outra coisa ou no jogo é só afundar-se o tempo todo? Pai, eu tento misturar um bocado de tudo, mas acho que os afundar-se só o que sei fazer melhor. Muito bem, vamos lá aqui à próxima fotografia. Aqui está, foi quando foste campeão na Summer League. Isto para aquelas pessoas que te estão a conhecer pela primeira vez, para as pessoas que não conhecem. Há muitos aficionados que vão ver este vídeo e sabem o que é a Summer League. Mas para as pessoas que não te conhecem, o que é a Summer League mesmo? Então a Summer League, eu diria que a Summer League é uma liga que se joga no verão. Tenta-se buscar os jogadores, mistura-se um bocado de tudo. Os jogadores jogam internacionalmente. jogam tanto na Euroliga, na Eurocup, jogam jogadores com aspirações de chegarem à NBA. Misturam-se todos com as equipas misturadas com os jogadores da G League. Os jogadores que fazem parte dos hostels da equipa da NBA e vão jogar todos ali. E aí é uma competição à volta de duas semanas lá em Vegas. E nós, durante este verão, logo a seguir do draft, se não estou bem em erro, foi uma semana depois de conseguir ganhar essa competição. E foi muito bom. E depois dos jogos, ias ao casino ou não? Las Vegas? Ah, o casino, se fosse bem a ver, o casino era mesmo lá no hotel. E não, eu nem sou muito destes. Mas nem fizeste uma chapinha? Aquelas máquinas dos velhosos? Chapinha mantemos. Sim, depois de ganhar o campeonato, estava a sentir com sorte. Tinha de meter umas contas chips. Ganhaste alguma coisa ou não? Epá, não estava tão sortudo como dentro de campo, mas é pela experiência. Sorte no jogo, mas aqui noutro tipo de jogo, não é? Basquetebol, neste caso. Vamos lá aqui a outra fotografia. Esta aqui, há de ter sido uma sessão fotográfica, certo? Pois foi, foi no início do meu segundo ano. Foi no meu segundo ano. Não, o terceiro ano, este último ano em Utah State. Epá, eu normalmente continuava a tirar essas fotos com o Diogo, a dar os toques de futebol com o Diogo. Era o meu colega, eu diria os primeiros dois anos, o Diogo Brito. E nesse ano eu decidi, epá, vou dar uns toques na bola sozinho. E apanharam aquela grande foto, a primeira. Mete lá de novo, se achou. Está aqui. E essa aí, essa está muito boa mesmo. Para conseguir apanhar-me com o pé em cima da cabeça. Imagina lá onde é que está, a altura que o pé estava, não é? Sim, sim, tu tens aqui, 2 metros e 13, não é? 2 metros e 13, é. É capaz de estar ali nos 2 metros e meio, Jesus. Tu acompanhas outros desportos ou não? Eu agora estava aqui a dizer, Ronaldo, e lembrei-me. Tu acompanhas outros desportos, ou nem por isso? Sim, sim, eu tento acompanhar, olha, eu acompanho os dois futebois, o futebol americano e o futebol, o futebol, o futebol a sério. A sério? O que o americano não deixa de ser, também é a sério, não é? É diferente. É diferente, mas futebol com a mão eu nunca vi. Sim, 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 é mais vóley, não é? Nós aqui chamamos vóley. É. E com que ítulos é que tu já tiveste a oportunidade de privar? Hum, eu ainda não tive muita... Eu deixei de idolar... Idolatar? Como é que eu vou dizer isso? Idolatar, exato. Deixei de idolatar pessoas a partir do momento em que comecei a perceber que tinha mesmo de fazer mais por mim, em vez de estar a preocupar-me com o que os outros fazem. Tentar aprender mais com o que eu posso fazer, não é? Mas eu, mas ao mesmo tempo, eu consigo, eu mantenho o mesmo respeito pelos ídolos que eu sempre tive. Por exemplo, eu olhei, sempre olhei para... Eu ainda não conheci, ainda não conheci bem nenhum dos meus ídolos ainda. Mas eu diria que um dos meus ídolos para mim é mesmo o Joaquim Malajouan. Principalmente pela maneira como ele joga e depois há pessoas que eu ainda não... Que eu ainda não bem, ainda não... Não investiguei bem para decidir bem o que é que eu ia fazer. Porque eu ainda sou muito jovem, tenho muitos... Sim, tens 22 anos. Exato, tenho muitos interesses ainda pela frente e ainda estou a tentar descobrir o que é que eu quero fazer com... Com o que eu consigo fazer com a minha vida, pelo menos. Vamos lá, aqui mais uma fotografia. Está aqui como campeão da Europa de sub-20, não foi? Exato, exato. Foi nem... Por acaso foi... É o campeonato que eu mais me orgulho de ter ganho. Porquê? Primeiro porque esta equipa nunca nos foi esperado de nós ganharmos este tipo de campeonato. Mas desde o Europeu do ano anterior já tínhamos bem... Quando soubemos que o Europeu ia sair em Portugal, já tínhamos... Nós, entre os jogadores, já tínhamos bem na nossa cabeça que esse era o nosso objetivo. E acho que a partir do momento em que tivemos juntos, tivemos sempre todos com o mesmo objetivo. Sempre todos na mesma página e tivemos... E foi muito... Foi lindo. Aqueles... Aquele mês e meio que tivemos juntos foi muito, muito bom. E fomos ricos e para já foram 15 jogos e 15 vitórias também. Limpinho, não é? Limpinho, exato. Vamos lá aqui à última fotografia agora. Quanto é que tu já medias em júnior? Nesse ano eu já tinha, por aí, 18, 19 anos. Foi o meu último ano que eu estive no Benfica. Sim. Essa foto foi na equipa B. Estávamos já contra o Balonense. Eu diria que tinha por volta de 2 metros e... 2 metros e 8, 2 metros e 7, 6. Pequenino na altura já, não é? É, pequenino. Muito pequenino. Pequenino, pequenino. Pequenino para os lados. Mas foi um bom jogo. Acho que ganhamos esse jogo. Porque no início da época, como eu disse, nós éramos jovens. Éramos todos subvinhos a jogar contra homens. Homens crescidos e a sério. E acho que tivemos uma época muito boa. E conseguimos acabar no top 4 de equipas da Liga. Mias, agora sim, vamos aqui para uma parte da entrevista um bocadinho mais profunda, ok? Não sei se estás preparado para isto. Mas tu nasceste pelo Valdão Moreira. De que forma é que tu continuas ligado à terra onde nasceste? Porque tu és muita parte chenada pelo Valdão Moreira. Tu na bio do teu Instagram tens o código postal e tudo da tua terra natal. Claro, mano. Eu sempre... O Valdão Moreira para mim sempre foi casa. Cresci lá a minha vida toda. Tive lá... Os meus amigos estão... Quase todos vivem lá. E eu sempre gostei do bairro. Sempre tentei defender o bairro da melhor maneira possível. E acho que sempre houve um estigma negativo para o Valdão. Eu estou sempre... Eu só estou a tentar... Só estou a tentar mesmo acabar com esse tipo de estigma. Porque há muita pessoa boa lá no Valdão Moreira. Há muito, há muito, muito por se explorar por lá. Há muito talento perdido que necessita de um pouco de ajuda. E depois, a partir do momento em que deres esse tipo de ajuda, vão apreciar isso e mudar a vida desse tipo de pessoas. E de que forma é que tu achas que isso pode mudar? Que tipo de ajuda é que tu, por exemplo, estás a falar? Eu, para mim, é mesmo... É o meu tipo de ajuda que eu estou... Eu tenho uns projetos ainda pela frente. Estou a tentar criar um tipo de campo no verão para poder ajudar os miúdos. A dar-lhes uma espécie de condições para poderem experimentar outras coisas diferentes do que podiam fazer no dia-a-dia lá dentro do bairro. Apostar no desporto. Apostarem na escola e terem boas notas. E acho que, a partir daí, conseguem-se... Abrem-se muitas portas para poderem ter um futuro diferente. E tu sentes-te um exemplo para esses miúdos de que falas? Porque, de repente, no Mias, o primeiro português a chegar à NBA, tu mostras que é possível lá chegar. Que é o sonho de muitos miúdos que começam, por exemplo, no basquetebol. Sentes-te um exemplo para essas crianças ou não? Exato, sim. Sinceramente, nem por isso. Eu sinto que é mais uma pessoa que necessita de... de outras pessoas que estão no mesmo tipo de posição, que cresceram nas mesmas dificuldades, a fazer algo diferente, para poder mostrar aos outros que também podem fazer um pouco do mesmo, não é? Sinto que miúdos do Val não têm esse tipo de esperança, não muito pelo que eles acham que conseguem fazer, mas não por não verem ninguém a fazê-lo, estás a ver? E porquê é que tu achas que vingaste onde muitos fracassaram no Mias? Talento? Obviamente, tens de ter talento, não é? Mas eu acho que é mesmo a base da família, saber bem de onde... Ter os pés bem assentos na terra, obrigatoriamente tem de dar provas a Deus, e tem de ser a família, Deus, os amigos, e saber bem onde é que tu queres ir. Tu começaste no Barreirense com 10 anos, não foi? Foi, foi. 10 anos do Ambi. Então chamavam-te Esfergona no Barreirense porquê? Porquê que eras o Esfergona? Eu passava... É engraçado porque eu desde sub-12 eu era o Bambi, e a partir dos sub-12 chamaram-me Esfergona, porque eu era muito grande, desastrado, não tinha equilíbrio, estás a ver? Sim. E depois com o passar do tempo, quando começaram todos a ficar mais fortes, eu comecei a cair tantas vezes que começaram a me chamar Esfergona, porque eu passava mais tempo no chão do que no pé. E sempre foi o desporto que tu quiseste? Basquetebol? Ou quando eras mais novo querias, por exemplo, futebol? Ou quem iria patins? O que é que tu querias quando eras mais novo? Claro, eu sempre tentei jogar à bola, jogar futebol, não era a minha praia. Então, eram dois pés-esquerdos? Já viste o filme? Se fossem dois bons pés-esquerdos, não era mal. Podia ser que era o Messi, quase, não é? É, mas... Vamos dizer que tinha uma estrela no pé-esquerdo. Esse filme que tu estavas a falar, tu agora vais dar... Vais dar, não, tu deste origem a um documentário, certo? Como é que foi esta experiência, assim, mais cinematográfica? Foi diferente. Eu não estava habituado a ter este tipo de vida de, digamos, super estrela. Estrela de Hollywood. Não é muito a minha praia. Eu gosto mesmo de estar na minha, manter-me tranquilo, não chatear ninguém, mas foi muito bom para mim, porque acho que durante aquele tempo consegui, especialmente o pessoal que esteve cá comigo até a filmar, acho que consegui estabelecer uma relação muito boa com eles, e não podia deixar de agradecer ao André Brás pelo que ele fez. Ah, meleque, ele é que insistiu tanto comigo para fazer este documentário que eu não... que eu acabei mesmo por... por deixar a corda ligar e ele fez um trabalho imbocável. E sentiste-te à vontade a gravar? Senti-me mesmo muito à vontade. Acho que eles estavam mesmo... deram-me tudo o que eu necessitava para me sentir à vontade. Tiveste assim algum episódio de Bastidores, uma coisa mais insólita que tenha acontecido que tu possas contar ou não? Enquanto estavas a gravar o documentário. Epá, eu já nem me lembro. Não, acho que não mesmo. Se calhar a minha mãe, se calhar tentaram filmar a minha mãe e ela disse alguma coisa que não... que não devia ter dito. Mas pronto, também não vai para o ar, não é? Qualquer coisa eles cortam. Exato. Não foi, não é? Olha, nós agora temos aqui algumas perguntas dos seguidores do Sport Beleza. São três perguntas que os seguidores quiseram colocar. Vamos lá aqui ver a primeira. Então, a primeira é que conselhos tens para dar a pessoas que começaram recentemente a praticar basquetebol? Pelos vistos, um fã de Fórmula 1. Sebastiano Vettel. Sebastiano Vettel. Fã de Fórmula 1 e também do Nemias. Exatamente. Conselhos é que tens, Nemias? Eu diria que quando começas a jogar basquete há sempre aquele estigma. Epá, se és grande, vais para dentro do pitado e vamos-te meter a jogar a posto desde miúdo. Mas não, eu diria que é mesmo tens de começar a, tens de habituar a jogar numa, fora da tua zona de conforto. Fazer um bocado de tudo. Porque, hoje em dia, o basquete é um jogo que necessita-se um bocado de tudo. Tens de saber fazer um bocado de tudo. Defender, lançar, saber passar. E acho que ser versátil dentro de campo ajuda-te a entrares dentro de campo. Muito bem. Está respondido. Estamos à próxima. Estamos aqui à segunda, então. A próxima é do Miguel C. Gomes. Pergunta. Quando diferente é o nível do basquete praticado na NBA comparado com o basquetebol universitário? Essa é uma boa pergunta. vou-te dizer. Porque eu agora, sendo um jogador da NBA, a minha época de basquete universitário começou agora. Eu tenho estado a ver muito basquete universitário. E acho que acho que é muito diferente. Agora, especialmente agora, sendo um jogador da NBA, consigo ver aquilo de outra maneira. Não é? E acho que a diferença é o jogo é muito mais simples do basquete da NBA. tendo em conta que os jogadores são melhores. Somos profissionais. Lemos o jogo melhor também. E acho que no basquete universitário é muito à base do momento. Saberes aproveitar o momento a tua onda. Se estás quente, tens de aproveitar bem quando estás quente. E a defesa. E especialmente o lançamento de três pontos. Na NBA, o lançamento de três pontos é muito utilizado. e é muito e se calhar até utilizado mais comparado com o basquete português em que se não é lançador de triplos não tens hipótese mesmo. E até já agora, qual é que é a grande diferença para o basquete português? Da NBA para o basquete português? Algumas diferenças que tu encontras? Eu diria que é mais um basquete individualizado o basquete da NBA. O basquete português eu diria que é mais coletivo. Há uma base de tentar encontrar os miss matches em prol da equipa enquanto que no basquete também é mais a base individual do base do 1 para o 1 tentar desequilibrar o defensor a partir do 1 para o 1. E é também um bocadinho mais físico a NBA ou não? Muito mais físico. Há jogadores aqui que têm 280 libras de peso 300 libras de peso e tens de habituar a isso. Como é que foi essa adaptação? Refilavas muito do início ou não? Aí, já falo. Não, eu não refilava muito eu até esperava que fossem até mais fortes do que são mas mesmo assim estou a adaptar-me bem acho que tenho tudo para correr bem. Mas gostei o Nemias achava que eles eram mais fortes do que aquilo que eram. Tudo mais do que parece menos do caso. Então, vamos à última pergunta é do João Madeirense e ele pergunta como tem sido a adaptação a este novo patamar e para quando a estreia na NBA? Tem sido muito bom a oportunidade tem sido difícil como é óbvio mas acho que a equipa tem-me facilitado a vida muito bem. A minha equipa tem-me feito um trabalho impecável também a tratar de todos os tipos de burocracias que necessitasse e também acho que a equipa está no bom caminho temos um bom projeto e temos uma boa equipa a tratar de todos os tipos de problemas necessários e acho que a estreia está para vir não posso não posso adiantar quando porque nem eu sei quando mas não sei quando a oportunidade de chegar eu vou estar pronto. e tu sempre tiveste essa ambição de chegares à NBA desde pequenino porque depois porque o jogador de basquete português cresce já a perceber que é sempre muito difícil não é? NBA é sempre um lugar muito complicado de lá chegar é sempre muito difícil e também é mesmo e depois é sempre a influência dos outros a dizerem não penses muito no que a NBA não penses tem NBA porque a NBA é para outro nível não faz parte do nosso patamar de objetivos sendo português mas eu mas eu sempre sempre mantive 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 a fé nunca nunca achei que fosse possível mas a partir do momento em que uma pessoa que eu que eu acreditava e que eu depositava bastante confiança nele disse-me que era que era possível e que eu podia chegar à NBA e a partir dos 17 18 anos é que eu comecei mesmo a acreditar que era possível e tu sempre foste quem foi essa pessoa? já agora fiquei curiosa Sim, foi o Bruno Regal foi o meu treinador do Barreirense nos sub-18 Muito bem Muito bem Bom treinador Bruno Regal disseste Barreirense? Pois foi Sim, Bruno Regal foi ele o Miguel Pedro e o André Agipa praticamente o trio foi esse trio eram os meus treinadores naquele ano e eles foram praticamente os três tinham o mesmo tipo de pensamento e deram abriu-me abriu-me digamos que abriu-me a ideia a ir para os Estados Unidos E como é que foi essa chegada aos Estados Unidos? Foi difícil para ti porque tu vais para lá muito novo quer dizer sim, relativamente novo foste para lá com 19 anos essa gestão diz para os Estados Unidos mesmo teres que largar a tua família foi complicada para ti? Sim, foi complicado mas acho que tive uma como eu já disse minha família sempre esteve do meu lado os meus colegas em Utah State acolheram-me da melhor maneira possível e depois também tendo o Diogo Brito lá também com outro português fez a minha vida muito mais fácil exato e ele fez-me uma espécie de papel de irmão mais velho explicou-me um bocado tudo o que eu podia fazer nos Estados Unidos o que é que eu não podia fazer digamos que ele laid the foundation já foste prechado ou não? ainda não ainda? então vai cheio o que é que já te fizeram? vou pá, digamos pediram-me pediram-me para ir ao Chifle buscar os sanduíches mas eu nem condiz nem condiz como compraste, não é? pois quem é que são as tuas referências da atualidade? da atualidade é o Geanas 100% o Geanas Anthony Davis postes postes móveis que fazem um bocado de tudo e referências mais antigas Michael Jordan é para ti ou não? Michael Jordan é uma é uma é uma é uma digamos que é um um marco do basquete que não não se pode não se pode passar despercebido mesmo não sendo eu não não me identifico muito com ele porque ele não é da minha posição um estilo completamente de jogo diferente mas não não consigo não claro que sei que ele é o um dos melhores jogadores de todos os tempos e acho que acho que ele fez-me bastante para o jogo de basquete mas como eu estava a dizer o um o Akimola dele da maneira da maneira como ele dominava o pintado era era incrível e acho que acho que tento aprender com eles e é difícil fazer aqui algum tipo de futurologia mas sentes que daqui a uns anos esta pergunta poderá ser feita e teremos gente a dizer a minha referência é o Nemia Esqueta ou foi o Nemia Esqueta pode-se dizer um estádio-x jogador posso tanto ser um jogador que eles gostam como um jogador que não gostam e posso depende de como a minha carreira correr e acho que tem tudo para correr bem E a tua mãe já foi ver algum jogo teu aí nos Estados Unidos ou não? Ainda não ainda não Mas vai ficar toda contente ou vai? Claro bem ela está estávamos a planear para ela vir cá no fim de novembro mas vai ter de esperar agora umas semanas ainda Ela teve naquele momento épico quando tu foste anunciado que serias uma contratação para a NBA não foi? Exato Toda feliz toda contente orgulhosa do seu filhote Deve de ser Deve de ser Mias Olha muito obrigado Ah antes de acabarmos Olha expectativas para a próxima época ou para a presente época desculpa Para a presente época é ganhar depende das duas equipas da G League o objetivo é claro é ganhar a G League e depois na equipa na equipa de Sacramento o objetivo é sempre é ganhar é chegar aos play-offs e logo se vê depois daí depois a partir do momento em que eu e o meu objetivo individual é chegar lá e fazer o máximo possível para ajudar a equipa a chegar aos seus objetivos porque se a equipa não ganha é impossível é impossível termos uma boa imagem Mias muito obrigado muito obrigado pela entrevista e bom treino já agora não é? sei que vais sair daqui e arrim cá para o treino é logo rápido não tem tempo tchau tchau Mias obrigado e assim foi com o gigante gigante literalmente no Miasqueta não é? e já sabes para acompanhares todos os episódios do Sport Beleza é passares no canal do Youtube do Maluco Beleza ou no site e na app da Sport TV nós vemos para a semana tchau tchau adeus